Temos que dar urgência à reforma política, com a perspectiva de colocá-la em prática. Não é só a urgência da reforma política para ficarmos aqui discutindo um ano, dois anos, três anos, sem que ela saia do papel, sem que ela seja otimizada na prática. Principalmente para que esta Casa consiga dar resposta àquilo que o povo brasileiro ansia. Temos que dar também o formato da reforma que não seja apenas o mérito improviso de ocasião. Quer dizer, fazer um remendo só na reforma política. Principalmente, nós precisamos dar um salto de qualidade, não só na sua democracia, mas, sobretudo, na sua estrutura institucional. Nós temos que melhorar a democracia brasileira, melhorando a representação parlamentar.